E aí Azaghal, isso aqui é um programa de internet ou...? Com essa luz eu não sei, eu tô muito incomodado com essa luz. A gente vai acertar a luz gente, tudo isso aqui é temporário. É, eu preciso da ajuda da Amanda. Landa, landa, landa nerds, bem-vindos ao Nerd Office. Hoje tem polêmica aqui Azaghal. Minha linguagem corporal mostra que eu tô defensivo. Você tá defensivo e fechado para novas ideias. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Recentemente, o mundo nerd ficou meio inflamado com uma declaração do Martin Scorsese. Não é só o mundo nerd, é o mundo. Ah, mas é que os nerds se doeram mais, isso aí. Segura mais. O Martin Scorsese falou rapidamente sobre os filmes da Marvel, do MCU... Perguntaram pra ele, né? É. E aí? Eu acho que ele não está gostando falando. Aí, gente, beleza? Deixa eu falar qualquer coisa. Eu quero, sei lá, esculachar aqui o filme de Herói, que é tudo uma... Não, não, não. Caralho, não é cinema essa praia. Foi? Joga você, Mike. Levantaram a bola sobre os filmes de Heróis e tal. E ele falou assim, olha, eu tentei ver, mas não consegui. Pra mim, isso não é cinema. É mais como se fosse um parque temático, sabe? Uma atração de um parque temático e tal. Falou isso de boa? Não, não falou de boa. Não, ele falou assim, ah, pra mim... Não falou de boa, cara. Não, ele não falou assim querendo, não, esse universo é uma bosta. É... Ele falou a opinião dele. Mas tem que falar... Ele falar que não gosta, acho totalmente ok. Aham. Eu não gosto de uma porrada de coisa. Sim. Gosto mais do que eu gosto normalmente. Agora, ele falar que não é cinema. Ah, não, aí não. Aí ele estrapalou. Eita, aí que pegou. Aí eu acho zoado. Aí que pegou. Aí teve uma divisão de pessoas, porque todo mundo veio falar. Todas as pessoas que trabalham na indústria foram perguntar, e aí? Que que você achou? Porque todo mundo quer ver o... É o Martin Scorsese. É o ídolo. É ídolo. Isso, de todo mundo. E aí, tem uma cabeçada de gente que trabalha com cinema, que começou a trabalhar por causa do Martin Scorsese. Exatamente. Cara, que é fã. Tem um sonho, de repente, de um dia trabalhar junto com o Martin Scorsese. Exato. Que trabalha na indústria de heróis. Uhum. E aí, do dia pra noite, esse cara dá um chute. Tipo, bons companheiros. Sabe qual é? O Robert De Niro pisando na cabeça do maluco urubá. É isso. Você acorda de manhã, o Martin Scorsese te joga no chão e gosta de pisar na sua cabeça. É isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez, cara. De novo, ele pode falar que não gostou. Aí eu quis acho... Ah, eu não curto. Falar que não é cinema é foda. Porque o que é cinema, exatamente? É complicado. Então, aí... Mas aí ele falou... Ele falou... Cinema é só piano. Porque... Só vale se tiver filme mundo, pianinho na sala. Se tiver um piano na sala, não é cinema. Música ao vivo. Não, eu... Cinema tem que ter música ao vivo. Uai, entendeu? Eu não tô... O que que é cinema? Então, eu não tô defendendo o Martin Scorsese, mas eu tô querendo só dizer tudo que ele disse aqui. Hum, vamo lá. Ele disse que cinema, pra ele, é quando o filme te ensina alguma coisa. Quando você pega os seres humanos e passa por experiências emocionais, experiências de vida e tal... E aí... Marvel... Ele diz... Aquele filme... Filme do cachorro do Richard Guilherme, é filme? Com isso... Ele tá... Não sei, eu não tenho que perguntar pra ele. O que ele tá querendo dizer lá, no fundo dele, é assim... Que os filmes de heróis, eles são rasos. Eles são só uma aventura. Então... E aí... Eu não tô dizendo... Gente, eu não tô defendendo ele não. E aí, calma. O Francis Ford Coppola... Coppola... Que é outro mestre... Samurai, sétimo dan. Poderoso chefão. Poderoso chefão. Ele podia ter só feito o poderoso chefão. Inclusive, ele deveria ter só feito o poderoso chefão e se calado, né? E aí... Porque a declaração dele foi pior. Eles são brothers. São da mesma geração. Essa galera é tudo. É. Ele falou assim... Olha, o Martin foi até gentil ao dizer que não era cinema, os filmes de Marvel e super-heróis. Porque, pra mim, eles são desprezíveis. Caralho, cuzão! Imagina os fãs... O cara que cresceu assistindo o poderoso chefão em loop. E tal. Porque, amigo... Então... É o mesmo cara que fez poderoso chefão 1, que a gente acha foda, mas que fez poderoso chefão 3. Exatamente. Exatamente. E que eu posso dizer aqui que desses três filmes é o mais desprezível. Não é? É. É complicado, cara. Se pra você é uma... E aí você é fã do cara. Sim. Não tô falando da gente, não. Cara que trabalha na indústria do cinema. Todos os caras que falaram. Iluminador. Joss... Efeito especial. Diretor. Assistente de produção. Um cara do cafezinho. Uma indústria. Tá falando pra essa galera toda aí. Esse filme não é cinema. E é desprezível. Aí é zoado. É porque... Se você acha que o Martin Scorsese era o De Niro dando um chute na cabeça... Essa é do... Essa é do Coppola. O Diopeste, né? Foi o Diopeste com a caneta no... Caraca, cara. Porra, essa foi muito uma espancada. E aí veio o... O Moldova. Eu sou fã dos três, na real. Aham, aham. E o Moldova, assim... Nessa zona do caralho... Ele só meteu o dedo no cu e gritaria. Foi isso que o Moldova fez. Ele falou assim... Falta putaria. É isso. Ele falou... Eu acho que falta putaria nesse filme. Exatamente. Falta uma... Que eles não fazem sexo, né? Falta uma vagina gigante. Falta ele se pegando. Falta trauma. Falta abuso. Falta todas as paradas que tem nos meus filmes. É basicamente isso, né? Nossa, cara. Falta... É... É complicado. É isso que ele disse, cara. Ele disse que falta isso. E aí tá tudo mandando opinião. E aí a galera... Tem gente que pega leve. Aham. Tem gente que pega mais pesado. O Samuel Jackson mandou, ó. Tem muita gente que não gosta dos teus filmes também. E aí? Que não entende teus filmes. E aí? Não sou eu. Ele falou. Não sou eu. Aham. Eu acho ok o cara falar que não gosta do filme. Não gosto. Não é pra mim. Fazer até que nem o John Williams. Nunca vi um Star Wars na vida. Soltou reza outro dia. Teve reza também, né? A mulher tá ficando velha e tá começando a falar... É decepcionante? É decepcionante. Eu não acho, não. Eu fiquei triste. Eu não acho, acha? Porra, o cara que faz aquela música que tu fica emocionadíssima. Tem o cara que fala, fiz a música, mas nunca vi o filme. Mate, cidadão! O Ale Guinness é pior, na real, né? O Ale Guinness. Tem a carta dele lá, que ele escrevia. Quando ele tava filmando Star Wars, né? E ele falava, ó, eu acho terrível. Cada dia um diálogo, chega um diálogo novo e é um pior do que o outro. E eu tô trabalhando com um anão. E com sei o quê. Com o tal de Blackson Ford. Sei lá que esse cara é. Mas aí eu levanto uma questão aqui. Por que o seu Martin Scorsese falou assim? Ah, esses filmes aí, tudo não é cinema. Então, seu Martin Scorsese, o seu filme aí, The Irishman, também não é cinema. Por quê? Porque o Spielberg falou que movies são pra ser vistos no cinema. E tu tá trabalhando pra streaming. Essa treta vai longe. Porque o Spielberg... Ah, não é? Porque o negócio do Spielberg é o seguinte. O Spielberg, ele tava até querendo organizar uma petição. Olha aí. Olha a zoeira. Porque ele tava querendo dizer o seguinte. Mas, cara, vamos tentar entender o contexto. Ele não queria que os filmes da Netflix pudessem concorrer a um Oscar se não tivessem, no mínimo, um período de exibição de quatro semanas em salas de cinema. Mas isso é muito zoado. Aí ele falava assim. Ah, se você tá abraçando o formato de filme para televisão e o filme é ótimo, então, ó, dá um Emmy pra ele. Porque o Emmy é um prêmio feito pra filme de televisão e etc. Não um Oscar. Aí ele diz que o objetivo dele... Porque aí todo mundo fala assim. Caraca, o Spielberg declarou guerra Netflix cabeçudo. Porque o Afonso Cuarón... O Afonso Cuarón falou assim. Ó, se não fosse a Netflix, o Roma nunca seria feito. Exato. Nunca teria a grana. Os caras acreditaram e tal, não sei o que. Filme latino. E um filme de arte. Preto e branco. O filme latino. Preto e branco. Mexicano. Exatamente. Nunca teria a projeção que teve se não fosse a Netflix, né? A projeção mundial. E de ganhar três Oscars, né? Aí a gente vai assim. Pô, por que esse filme não é bom o suficiente pra estar páreo e páreo com outros filmes de Oscar? Só porque ele não passou na sala de cinema? Exato. E se a Netflix comprar uma porra de uma sala de cinema? Uma. E exibir os filmes lá. Tá tudo certo? É só questão técnica? Então não é mais arte? É só técnica? É só burocracia? Então, aí foram atrás dos Spielberg e conhecem coisas assim. Porra, qual é? Afinal, como é que tu vai... Tô defensivo aqui pra cá. Aí ele falou assim. Gente, o que eu quero fazer com isso é o seguinte. Eu quero preservar as salas de cinema. Porque existe uma parada muito maior que tá acontecendo no mundo. Que são as corporações tomando conta de todos os mercados. Você lembra que quando a gente era criança, a gente ia cinema de rua. Sim. Cinemas que no máximo eram parte de uma rede do Severiano, Grupo Severiano Ribeiro, que tinha algumas salas de cinema de rua. Mas eram negócios pequenos. Muitos exibidores eram donos de uma sala de cinema só. Quiçá duas e tal. Muitos eram até negócios familiares. Exato. E nos últimos 25, 30 anos, esse universo caiu por terra para dar lugar aos grandes multiplexos que são de grandes corporações. Os cinemas de rua foram morrendo e tal. E os grandes multiplexos são caríssimos e eles precisam de gente a rodo que nem formigueiro no cinema. Pra as pessoas irem a rodo que nem formigueiro no cinema, esses caras dão preferência aos filmes que atraem multidões. Que são esses filmes que, de 30 anos pra cá, adquiriram, principalmente nos últimos 15 anos, desde o ano 2000 pra cá, nos últimos 20 anos, vamos dizer, a grande ascensão dos filmes de heróis, as bilheterias cada vez mais gigantescas, etc. Avatar, o fenômeno que foi Avatar. Então esses grandes filmes acabaram tomando de assalto as salas de cinema e muitos diretores de filmes menores, medianos, nem só de filmes independentes, mas de filmes medianos e tal, eles dizem, cara, não existe mais espaço pra gente exibir os filmes porque tá tudo tomado de filme. E ele quer segurar o espaço na canetada. Então, essa é a semente de toda essa discussão que chegou no Martin Scorsese. Mais ou menos. E no Coppola. Mais ou menos. Porque o que acontece, como tá tendo uma mudança de mercado, a gente viu a mudança do cinema de rua pros multiplexos, os filmes medianos perdendo espaço pros filmes gigantescos, as franquias intermináveis, etc. O Spielberg, ele explicando o argumento dele, ele falou assim, gente, está acontecendo uma nova mudança também que é essa migração do cinema para o streaming. onde no cinema, a sala de exibição de cinema está se transformando apenas, ela tá tendo a vantagem de ser uma tela gigantesca e de ser o primeiro local a exibir filmes gigantescos, onde o público massivo vai para o cinema só pra assistir os mega filmes e os filmes menores estão migrando para os streamings, como foi o caso de Roma. E, por causa disso, ele teme que os filmes médios e de arte, etc, percam para sempre, se continuar essa tendência, percam para sempre o seu lugar numa sala de cinema, entendeu? Eu entendo. Primeiro, se acontecer, Spielberg e todos os outros, vocês vão estar mortos já. Então, ele diz que quer preservar isso. Ok, eu entendo. Mas, assim, a questão é, o dono da sala de cinema, seja aquela sala pequena da família da Xoxana, sabe qual é? Da Xoxana, sim. Ou seja, um multiplex maravilhoso, com pipoca manteigada e som Dolby Atmos e aquela coisa toda com tela IMAX que a gente adora. Isso. Todos eles têm um foco só, que é ganhar dinheiro. Exato. Então, se você pega um mini cinema familiar e bota um filme que ninguém vai assistir, esse filme não vai rodar mais, cara. Esse foi o argumento do Bob Iger, que o presidente da Disney, quando também perguntaram, obviamente, ele é o alvo, né? O cara tá falando, né? E aí, meu irmão, como é essa parada? E ele falou assim, olha, mais uma vez a respeito do Mato Escocese, mas o exibidor, ele precisa de gente no cinema, né? Ele tem que vender em bilhete, e mais do que vender bilhete, porque o bilhete boa parte vai pro estúdio. Aham. Ele tem que vender pipoca, ele tem que vender refrigerante, ele tem que vender bala. Exato. Ele tem que vender assinatura, ele tem que dar combo, ele tem que vender combo, jovem. Exato. É isso que vai ter que vender. É isso que dá dinheiro pro cinema. Exato. E aí o Bob Iger falou assim, olha, na minha opinião, na opinião dele, CEO da Disney, ele falou assim, quando a gente leva mais e mais pessoas pros cinemas, a gente tá criando uma base de sustento regular para as salas de cinema, que vão dar sobrevida pra elas poderem sim exibir filmes medianos e menores. Eu não vou exibir. Então, é, mas esse é o argumento dele. Eu entendo porque eu não vou exibir. Esse era o argumento. Os filmes que tem gente assistindo pra sempre, é isso. E assim, gente. Não, mas tem período que não tem os filmes. Isso é inevitável. É um trem que já partiu. Sim. Não dá pra segurar mais. Tanto que o Scorsese, mais do que falar do filme, a gente só lia, os Scorsese falam duas coisas durante a trip dele pra divulgar o The Irishman, o irlandês. A primeira coisa foi essa, né? Mães bombástica, que bababá cinema, bababá. A segunda coisa é que foi muito difícil conseguir quem botasse dinheiro no projeto. Muito difícil. E só a Netflix botou. Ahá! Então eles deviam dar uma ligada pro Spielberg e falar, Bro, pega a leve aí com o streaming. Você não ia ter The Irishman se não tivesse streaming, se não tivesse a Netflix botando dinheiro. E a gente sabe o que é isso, né? Eu não ia conseguir juntar o Al Pacino, o Robert De Niro e o Joe Patsy se não tivesse a Netflix, cara. É. Então foda-se o cinema. Eu adoro cinema, trabalhei cinema a vida inteira. Mas foda-se, esse filme vai passar onde a Netflix quiser, porque ela que tá pagando por ele. É, exatamente. E a Netflix quer assinante. O modelo do negócio da Netflix não vai levar ninguém pra uma sala de cinema. É diferente, é. Pra comprar verde pipoca. Ele quer a gente assinando a Netflix. Sim. Entendeu? Por isso que ela faz a porra dos originais. Exatamente. Então a gente tá num momento de transição, de mudança, onde as pessoas têm que entender o que tá acontecendo e têm que se adaptar. Não adianta falar que tem que segurar na marra. Os filmes de arte vão passar no cinema, custe o que custar. Eu quero é que se lasque. Aham. Cê sabe que isso não funciona. É, é. É sala de cinema vazia. É. É só isso. É um exibidor tendo que pagar. É funcionário. Se tiver um filho da puta que comprou o ingresso pra ver um filme lá, um indiano que cê tá dizendo aí. Aham. E esse filho da puta sentado no meio da sala, o exibidor tá gastando luz, funcionário, ar-condicionado, projetor que gastou energia do cacete, segurança, brigada de incêndio, tudo isso, talvez se merda nem compre uma pipoca. Porque ele gosta de filmes de arte. Filmes de arte não se vê com pipoca. Exato. Então, é muito complicado você querer na canetada forçar alguém. É, não acionar. Sabe? Se o mercado mudar mesmo, ele vai mudar. A Netflix vai exibir o The Irishman nos cinemas, mas ela deve tá muito a contra gosto porque ela quer assinante. Sim. O cara que fazia um filme no cinema não vai assinar a Netflix. Sim. Mas ela quer ganhar um Oscar pra quê? Pra dar um volume, dar um corpo e os caras falarem, olha aí, segundo Oscar. Porra, vou assinar, esses caras tem parada boa, tem parada foda, entendeu? Sim, sim, sim. Agora, independente disso, falar que é desprezível... Ah não, aí não. É muito zoado. É zoado? Desprezível? Não é desprezível. Porque, cara, a gente quando olha pra essa indústria, a gente acaba vendo só o superficial. E eu até concordo muito com o que eles falam, que existe uma espécie de paus-teorização desses filmes, sabe? É. Porque é tudo muito igual, filme de herói é muito igual. Coppola falou isso, ah, você não aprende nada vendo tipo o mesmo filme, over and over, Alguns filmes são bons, não todos são ruins. Alguns são uma merda, como alguns filmes até deles são uma merda. Sim, ok. Como tem filme merda de todos os gêneros. Sim. Mas essa indústria, cara, ela tem centenas, acho que milhões de pessoas trabalhando. Tem de tudo, tem de tudo. É. E pra essa indústria funcionar, não dá pra ter só filme foda. Tem um monte de filme merda nesse esquema. Uhum. Tem filme que gasta 10 milhões e fatura 40, pro produtor que botou 10 e pegou 30 de volta, tá ótimo. Porra, maravilha. Porra, tu não queria estar num job desse? Eu queria. Ah, conta esse filme aí. 10 milhões, eu vou arranjar aqui. Peguei com o cara do açougue. Aí tu faz 40. 10 milhões, 40 milhões, ei caralho. Um puta negócio isso. Exatamente. Paguei os investidores, paguei todo mundo. Existe todo um mercado de filmes que a gente acha uma merda. Que com certeza esses caras todos consideram que nem movies são. Sharknado da vida, sabe? Esses filmes é tudo filme barato, cara. Sim. Você viu como era a produção do Sharknado. Sim. Não foi glamour em Hollywood. Não. Foi uma parada zoada. Totalmente... Low budget. Muito low budget. Mas isso faz parte, porque às vezes num filme desses, sai um puta ator. Sai um cara que vai começar... Ele tem que começar em algum lugar. Ninguém vai começar no ar trabalhando. Ninguém vai começar num filme do Coppola. Ninguém vai começar num filme da Marvel. Cara, vai começar num filme pequeno. Não. E não só ator não. Produtor, diretor... Todo mundo. Movimenta a indústria, exatamente. Então, cara, você querer elitizar e falar que só determinados filmes, ou só determinados lugares classificam uma obra como um filme ou uma obra cinematográfica, é muito egoísta, cara. É... Porque você tá tirando a possibilidade de um cara que fez um filme independente, que tá passando na Netflix, por exemplo, ou no Amazon Prime Video, ou no Apple Plus. Todos vocês podem denunciar aqui, inclusive. Mas a gente não tá falando dos filmes pequenos. Tô falando dos filmes de... De... De franquia. Cara, mas quando você começa a falar que um filme não é filme por determinado motivo, você começa a desqualificar um monte de outros. É... Se o cara acha que Vingadores não é um filme de verdade, uma obra cinematográfica, o que que ele acha de Sharknado? Tá entendendo? Sharknado tá aqui no meu coração. Aí! Meu Deus! São Tiago! Então, aí vai começar essa dança das cadeiras do que que é filme e do que que não é filme. Tem um filme que é só uma comédia. Top Gang. O que você aprenda com Top Gang? War. It's fantastic. Ah, você se diverte, sai rir e pronto. E aí esse filme não é mais válido? Não pode mais ser classificado como uma obra cinematográfica? Sim, é. Claro que pode. Aí todo mundo que trabalhou nessa porra que tem crédito de diretor, de roteirista... É cinema, é cinema, porra. Esses caras não são? É claro que é cinema. Porque no gringo aprendeu nada com Top Gang? Exato. E o Kevin Smith falou, os caras, ele falou que você não tira uma... Nada emocional, não tem uma relação emocional no filme e tal. E ele falou assim, mas eu tenho, porque eu ia com o meu pai assistir Indiana Jones nos cinemas e tal. Quando eu vou hoje já com a minha filha e com 50 anos, sei lá, meu pai já morreu. Eu sento lá, eu tenho essa conexão emocional porque eu me sinto com o meu pai de novo. Eu olho pro lado do vídeo do meu pai vendo aquilo comigo e eles impulsionam a minha criatividade, impulsionam o meu espírito e eu crio uma conexão emocional. Então ele falou assim, se esses filmes não tem uma conexão emocional que ele diz, é porque ele não tem essa conexão com os filmes e ele tem o direito de não ter, de não ter nenhum tipo de conexão no passado que remetesse o que esses filmes trazem pra galera, por exemplo, da nossa cidade que lê quadrinhos a vida toda e tal e agora tá vendo isso na tela. Então essa é a conexão emocional. Porque os personagens, talvez ele não tenha visto, não tenha prestado atenção. Uhum. Eu mesmo não vi todos os filmes de heróis. Uhum. Nem pretendo ver. Uhum. Muitos deles os personagens tem profundidade e você se conecta com os caras, você compra a briga do cara e você torce pelo personagem. Exato. Isso tá mexendo com a sua emoção, cara. Isso é cinema. Exato. Isso pertence a cada um, né? É uma experiência muito subjetiva. E olha só. Quem era dessa turma, da mesma trupe, a mesma geração, são todos amigos, todos se formaram juntos e tal? Senhor George Lucas. E esses caras nunca ficaram falando por aí que Star Wars não é cinema. Exato. Que Star Wars, ah, é uma aventura espacial e tal, não sei o que. Não, não. Todo mundo é brother. Nem quando ele lançou os episódios 1, 2 e 3. Não falaram nada. Exatamente. Então... Nem quando ele pegou os filmes e começou a lamber. Sabe qual é? Lamber a cria. Tira fundo, troca fundo, tira arma, bota arma. Exatamente. Troca personagem, bota bicho, tira bicho, bota java, tira java. E começou a fazer essa maluquice. E ninguém falou porra nenhuma. É, então tipo assim, é muito seletivo essa crítica. Tipo assim, é só porque eles não ligam e eles não tem nenhuma conexão e é outra geração, entendeu? Não é só isso, na verdade. Não é só isso. Tem outros problemas aí. Por exemplo, a crítica que todos os filmes são iguais. Um cara que não gosta de filme de máfia e vai assistir os filmes de Scorsese... Aham. Meu irmão, acha tudo igual. Você pega Cassino, Bons Companheiros, Irishman. Você fala, caralho, é o mesmo filme. É a história desse cara. São os mesmos caras. São os mesmos caras fazendo uma cara. Robin de Niro. Fizou na cabeça de alguém. Você quer lá, matar do jeito. É isso, todos os filmes. Exatamente. Eu adoro. Acho foda. Quero ver todos. Quero congelar a cabeça do Márcio Scorsese e continuar fazendo filme de máfia com ele. É. Eu vou ver. Mas pra quem não tem o gosto por esse tipo de história, isso aí é merda. É. E quando eles eram jovens e jovens cineastas começando a carreira, os filmes de gênero que eram o maior sucesso em Hollywood eram os westerns. Né? E tinha western pra tudo contar. Como tem filme de herói hoje, cara. E eles também nunca chegaram... Pode ser que a geração anterior deles ficassem assim, esses filmes de westerns não é cinema, é uma merda e tal, não sei o que. E hoje são vistos como os maiores clássicos do cinema, entendeu? Pois é, os espaguetes que são criticados inclusive e não era uma vez em Hollywood. Exatamente. Na época eram criticados, mas hoje são verdadeiros clássicos. Caras que trouxeram Clint Eastwood. Um dos maiores diretores de Hollywood hoje, cara. O cara veio e nasceu nesse universo. É sim, cara. É um cara foda. Porra. Maiores. Um dos maiores. Mais respeitados. Não, não. Cara, só por imperdoáveis já vale isso. Podia fazer imperdoáveis e nunca mais fazer nada. Não, são maiores diretores e tal. É como se muitos outros que são realmente fodas tivessem que fazer... Peraí, vamos baixar aqui pra passar nessa porta junto com o clipe. Só olhar. Mas o problema, Jovem Nerd, é que eles não estão querendo atacar o alvo certo. Essa é a parada. Eles estão batendo na tabela. Sabe qual é? Pra tentar acertar onde eles querem. Não sei se eles tem medo ou qual é. Porque a crítica de verdade não é os filmes especificamente. Uhum. Não é a... Aonde são exibidos os filmes. A crítica é pra onde tá indo o dinheiro. Porque hoje, os grandes estúdios querem um filme de herói pra destrinchar numa porra de uma franquia. É isso, cara. Sim. Porque tudo no final é a grana. Não tem jeito. Esse é assim que o mundo gira. Então, hoje o que que dá dinheiro pra Disney? É filme de herói, meu irmão. É. Nem Star Wars dá tanto dinheiro quanto os filmes da Marvel. Dá. Tá dando, tá dando. Tanto quanto. Tá dando. É porque tem menos filmes. Não vende tanto quanto as merchandagens. Merchandagens, beleza. Mas os ingressos do último Star Wars agora já... A pré-venda já... Mas vamos ver a bilheteria. Se você pegar essa lista... De Vingadores. A Warner tá louca atrás de uma franquia de herói que tem certo de verdade. É. Tentou Batman, Super Homem, botou todo mundo junto. Botou Mulher Maravilha, depois tirou Mulher Maravilha, fez ela sozinha. Aí depois fez Aquaman. Foi tentando. Fez Shazam. E morreu. Nada. Nada engatou como eles queriam. Teram dinheiro e tal. Alguns nem tanto. Mas nada engatou. Aí eles fizeram um do Joker assim. Tem esse aqui ó. É o palhaço. Coringa. É o Joker. Aí é o filme sozinho de vilão. A gente... Estamos jogando essa ideia aqui. O filme IR, né? E aí? Aí o filme fez um puta sucesso. Aham. Já tá nego coçando o queixo, falando de continuação. Joaquim Fênix, que não queria continuação, agora já tá pensando. Aí todo mundo comenta o filme pra caralho. O nego não queria licenciar nada do filme, agora já tá... Opa, vamos conversar sobre licença, não sei o que lá. Eles acharam a porra da franquia dele. Provavelmente vão destruir essa história do Joker. Mas acharam. É. E essa vai ser a mina de ouro da Warner nos heróis, cara. E agora todos os outros filmes vão girar em torno desse. É, assim... Você vê, se você olhar o market share de todos os grandes estúdios, a maior parte do dinheiro realmente tá nas franquias. Por exemplo, a Sony, que tem 10% do market share, tem Spider-Man. Spider-Man e Venom, que foram os filmes que arrebentaram. Essas são as franquias deles. A Paramount, que tem menos, que tem 5% do market share, Missão Impossível. Tá aí há 20 anos fazendo Missão Impossível. Transformers também é Paramount, também fazendo 20 anos de Transformers. A Universal, que tem 13% do market share de cinema, tem Fast and Furious. Olha! Que é também uma máquina de... E a cinema é isso? Então. É filme? É. Passa na sala de cinema, então é cinema. Tá tudo certo. Exato, exato. A Warner tentando emplacar com a DC e com Harry Potter também, que eles têm... Vamos fazer Harry Potter forever. Harry Potter sem Harry Potter. É golpe. E eles têm 13% também do market share. Em primeiro lugar, a Disney. Disney e Fox, 38% do market share. Que sinistro, maluco. Com Marvel e Star Wars, etc. São as maiores... Ou seja, todo o dinheiro do universo do cinema está indo para as mega franquias. Todos esses caras têm uma mega franquia, uma ou mais de uma. Como você falou, pode incomodar muito. Porque eles ficam com medo. Ficam temerosos de, tipo assim, eles perderem a substância. O pouco de substância que eles têm de... Eu acho que nem a substância. É relevância. É, mas o... O cara, às vezes, não é procurado para fazer um filme de... Agora não vai ser mesmo. É. Porque o Spielberg fez. Foi lá e fez Ready Player One. Que é o quê? É um filme de herói. Puta, CG pra caralho. É tudo no computador, não tem... É. Entendeu? Então, é. Tá todo mundo no meio disso, cara. Exatamente. Então... E aí o seu Scorsese também... Eu vou te falar, viu, cara. Às vezes, eu fico... É o que eu digo. As pessoas, elas estão aí pra te decepcionar. Cedo ou tarde, isso vai acontecer, cara. As pessoas, elas vão te decepcionar. E o que que você acha, rapaz? Essa é a pergunta da semana? É, é. Assim, agora a gente tem que jogar pro público. Direto, assim, pau. Joga tudo pro público. É, esse é o final, né? A gente... A gente perdeu a fórmula do clickbait. Quando a gente fez o Nerdcast do Joker, uma semana atrás, o que que eu falei? O que que foi a minha frase exata? Falei assim... Vamos fazer um Nerd Ops sobre o Joker. Aham. Porque pega muita view. Pegou mesmo. Então, é isso aí, gente. Então, a gente já fez a polêmica aqui. Vocês deram view, muito obrigado. Clica no joinha aí. Discute. Compartilhe. Discute aqui nos comentários. Discute nos comentários. A gente não vai ler, mas se quebra aí embaixo, foda-se. E, me diz aí, o que que é cinema pra você? Ah! Eu entendo. Eu já sou um velho cumpre 50 anos que eu tenho agora. Esses caras que tem, sei lá, 70... 70. 80. Sabe qual é? Eles não querem largar isso. Sim. O velho... O velho não gosta de mudança. Na realidade. É. O velho, ele quer que o mundo fique onde está.